Salve, salve, galerinha aqui do canal Game Curio, pessoal, estamos aqui com um novo jogo Pizza Rating, vamos jogar então pela primeira vez este jogo, galerinha, Pizza Rating, será que é bom este jogo? A gente vai experimentar, não joguei ainda, tá? Abri o jogo, já coloquei pra gravar, então eu nem, só dei uma movimentadinha no boneco aqui pra ver como é que ele se movimenta, mas nem peguei naquela flechinha ali. Enfim, vamos testar aqui, vamos ver junto aí se o jogo é bom ou não, será que vale a pena? Pizza Rating é um dos jogos que estão em alta na Play Store, então lembrando, se você gostou do jogo, se você quiser jogar no seu celular, basta entrar lá na Play Store e pesquisar Pizza Rating, vai estar aí no título o nome do jogo, beleza? Vocês colocam o nome do jogo, pesquisa e entra, depois só fazer a instalação e jogar caso vocês tenham gostado, tá pessoal? Vamos lá, vamos lá então, deixa eu ver aqui os comandinhos basiquinhos aqui, pelo que eu vi, é... Pelo que eu vi, é aqui, vamos ver? Vamos lá. Bom, pelo que eu vi aqui, a primeira ali, será que já foi uma missão? Criar uma mesa, vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo controlar ele aqui pelo... Ah, é mais fácil controlar ele aqui pelo... Né, apertando os botões aqui. Beleza, crie uma máquina de pizza. Ah, então a gente tem que criar, pelo que eu tô vendo, que a gente tem que ir criando as coisas, né? Parece que é isso aí. Bom, o jogo não tem música, né? Como vocês podem ver, só tem aqui os efeitos sonoros. Pelo menos aqui ele não tá mostrando nenhum tipo de música. Vamos ver aqui e tal, tá saindo as pizzas já, hein? Beleza. Ah, agora veio a música, ó. Vem a musiquinha pra gente curtir. Vamos lá. Será que é um... Ah, isso aqui é um cliente, né? Será que é isso? É, tá parecendo que é um cliente. Vamos ver. É isso mesmo. Tem um aqui que tá reclamando que não tem mesa. Opa, tem que vir aqui na mesa pra recolher a sujeira do outro ali, né? Ah, é como se... É, na verdade é uma pizzaria, né? Você vai atender os clientes aqui. Vamos ver aqui. Ah, tem que jogar aqui os lixos. Acho que ali vai colocar outra mesa. Vamos ver? Não. Beleza. Vamos ver aqui e tal. Não é aqui que a gente tem que ir, né? Aqui, eu acho. Bom, ele tá com o lixo na mão. Vou ter que ir lá no lixo. É, ele me indicou que eu tinha que ir lá no lixo a primeira vez, né? Agora ele não está indicando mais. Agora eu que tenho que ver aqui, pelo jeito, né? Eu que tenho que ver ali o que que tá faltando pra eu poder... Não tem acento, tá? Você tem, mas ele está cheinho de lixo. Então, vou lá, coloco na lixeira. Né? Volto pra cá. Acabou a pizza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer mais pizza, hein? Sem acento. Quando tá sem acento, o que a gente tem que fazer? É, a gente tem que esperar os clientes saírem. Recolher o lixo e colocar lá na lixeira. É o que a gente fez aqui, né? Ah, vamos lá. Coloco uma pessoa só pra cuidar de tudo aqui, mano. Você tá doido, né? É exploração, isso daí. Quer dizer, a não ser que a pizzaria seja dele mesmo, né? Negócio próprio daí. Não tem como ele explorar ele mesmo. Mas se a pizzaria não for dele, aí é exploração isso aqui, hein? Pelo menos o dono poderia estar aqui ajudando aqui. O que eu vou ter que fazer? Tô com o lixo na mão, vou ter que jogar o lixo. É. E a fila tá cheia, hein? Tá cheia? Só eu aqui. Pra atender esse tanto de pessoa. Vamos lá. Ainda bem que pelo menos a pizzaria ali, ela para sozinha, né? Não precisa... Senão tava ralado. Olha só quanta pessoa na fila, hein? Quantas pessoas aqui na fila, louco? A pizzaria tá bombando. Vamos lá, vamos atender que o nosso cliente não tem assento. Vamos lá, vamos. Vamos, pessoal, vamos, vamos. Já tá na hora de vocês saírem já. Tem gente ali que tá querendo almoçar a pizza. E aqui, o que que seria isso aqui, hein? Nível 2. Bom. Por enquanto, agora eu estou meio que... Comprar um gerente. 4,99. Não, deixa quieto. Aqui, acho que a gente tem que comprar os negócios. Pegar, tá. É, vamos ver o que que a gente tem aqui. Tem mais coisa aqui, vamos ver. Tem dinheiro. Eu sou rica. Rica! Bom, aqui não faz nada. Então vamos... Vamos voltar. Ô, louco, mas já tá pedindo pra avaliar já. Não, não quero avaliar agora, não. Vamos ver. Ah, tá. Ah, bacana. Ah, rapaz. Agora ficou bom ali, por quê? Tá. Uhum. Isso. Agora a gente tem mais mesa. Ah, agora ficou um pouco mais sossegado. Por quê? Agora a gente tem mais mesa agora, né? Aí os clientes não vão ficar muito esperando, né? Aí facilita o negócio pra gente. Sobrou uma mesinha aqui, né? Deixa eu limpar essa mesa aqui primeiro. Por quê? Vocês sabem, né? Que se os clientes veem as mesas sujas, eles vão sair falando depois. Deixou o dinheiro aqui, vamos pegar a grana. Vamos pegar um pouco de pizza ali que tem gente esperando, né? Isso. Tá. Tá ficando fácil o negócio, né? Não foi suficiente, vamos ver. Opa, ele tá pedindo ali pra... É, abriu nova mesa. Deixa eu ver aqui. Ó, posso pegar um... Um empregado. Vamos lá, então. É, não deu, né? Não deu o empregado aqui. Vou fechar aqui. Ou tá ali o empregado já. Olha lá, rapaz, agora... Ah, entendi. Tá, eu posso vir aqui. Deixa eu pegar o dinheiro primeiro. Primeiro vamos pegar o nosso money. Deixa eu atender a um que ele tá esperando. Já vou lá na... Vamos lá. Capacidade. Deixa eu ver aqui. É, ele não tá dando aqui. Vamos ver, né? Ah, subiu. Vamos pedir aqui a nossa gema. Já que tá aqui, a gente tem que pedir, né? Já que tá disponível. Pegar aqui o lixo. Tem bastante lixo aqui. Agora eu tenho um funcionário. É. E olha, rapaz, ele tá se virando ali o bichinho, hein? Eita, o bicho é bom mesmo, hein? Olha lá, eu posso até pegar um outro e expandir o negócio. Ótimo, deixa eu ver aqui. Ah, esse daqui eu preciso de diamante. Tem três. Então, vamos lá. Acho que esse não dá, não, hein? Ou dá? Vamos ver. Vamos ver. Dinheiro. Tá, esse daqui é um... Aqui tem velocidade. Ah, esse daqui são coisas que... Deixa eu ver aqui. São coisas que tá precisando de... Vai precisar de diamante. Ih, tá cheio de coisa aqui, né? Vai precisar de diamante, né? Ah, o funcionário... Ah, mas agora esse daqui não vai sair daqui, não? Por enquanto eu não quero isso aqui. O negócio agora tá indo, hein? Tem outra coisa aqui que dá pra fazer. Você tá com esses 200 dinheiros. Ah, tá. Ele já desconta ali o que dá pra descontar. O que não dá. Oh, que bom que agora os funcionários já estão com... Opa, tem dinheiro aqui, rapaz. Tem dinheiro aqui. Mais dinheiro aqui. Mais dinheiro aqui. Só que tem lixo também pra eu descarregar, né? Tem lixo aqui pra eu descarregar. Vamos lá. Tem mais dinheiro aqui. Tem um pote de dinheiro aqui. Ah, não. Esse pote aqui é... É comprado. Tem lixo na minha mão. Vamos descarregar o lixo. Vamos ver mais. Vamos lá. Vamos lá, negado. Vamos trabalhar. Vamos que o Nike quer ficar rico. Eu quero expandir os negócios. Tá, abriu uma nova mesa aqui, eu acho. Deixa eu ajudar aqui também, né? O que que dá pra fazer upgrade aqui, será? Vamos ver. Bom, por enquanto nada, porque a gente não tem grana ainda. Dá até pra fazer, acho que ele é assistindo uns anúnciosinho ali, né? Tá, ó. Acho que dá até pra... Ah, abriu aqui, né? Mais uma mesa. Só que precisa de grana. Bom, tem muita fila, então o que que a gente tá precisando? A gente tá precisando de que a máquina aqui, nossa, seja mais ágil, né? Pegamos o lixo aqui. E já vamos... Aqui tem alguma coisa aqui que dá pra... Deixa eu ver aqui. Ainda não. Tem money aqui. 96 de money. Vou pulhar na frente do funcionário lá e já... Vamos ver aqui 200 de mona e já dá pra... Fazer upgrade em alguma coisa. 153. Outro cliente ali. Estamos... Nossa, mas não tá aumentando o dinheiro, não? A 173. Estamos aí. Trabalhando duro pra ganhar pão de cada dia. Vamos lá, né? 203. Eu acho que já dá pra gente evoluir pelo menos a máquina ali, né? De fazer pizza. Vamos ver. Eu preciso de 250. Eu nem sei se tem como evoluir essa máquina de pizza aqui. Deixa eu ver se tem. Se for... Tem que ser aqui, porque lá no outro não era. Deixa eu pegar o dinheiro. O dinheiro a gente não pode deixar... Assim... Dando sopa em qualquer lugar, porque... Ah, não. A pizzaria não tem como evoluir aqui, né? Por enquanto. Bom, por enquanto a gente precisa da pizzaria... Mais evoluída, porque é a pizzaria que não tá dando conta, né? Ó, se eu for aqui dar uma ajudinha aqui, ó... Ela já fica... Ou eu posso simplesmente aumentar também a... A agilidade do funcionário, né? Vamos ver aqui. Eu posso aumentar a... A rapidez dos funcionários. Olha lá, ó. Acho que agora ele vai mais rápido. Eita, onde é que eu tô indo com essas pizzas aqui, louco? Bom, eu tô com um funcionário que eu tô vendo aqui. Deixa eu ver se tem como contratar mais. Ah, 450 pra contratar mais um. Pra contratar mais um é 450. Vamos lá, galera. Vamos lá, senhores clientes. Vamos aqui. Dá lucro pra nós. isso vai lá garoto isso eu também vou te ajudar aí bom, acho que eu posso agora aumentar a velocidade aumentar a capacidade acho que eu vou aumentar a velocidade beleza agora vai ficar um pouquinho mais rápido recolher a grana aqui a gente tem que recolher a grana porque grana é meio complicado se deixar assim em qualquer lugar vai que alguém não resista a tentação e acaba passando a mão a gente tem que ir deixa eu pegar as pizzas aqui prazer pra cá agora a gente pode aumentar um pouco a capacidade vamos lá aí depois a gente contrata mais um a pizzaria até que ela está indo bem o problema é que não tem nego pegando porque não dá tempo logicamente money aqui né 156 165 estamos sem assento agora é parece que agora está faltando assento não não está faltando muito vamos lá deixa eu te ajudar aí meu filho eu estou mais rápido que os meus funcionários estou vendo aqui pelo que eu estou vendo os funcionários trabalham bem mas eu trabalho trabalho mais 340 está chegando perto dos 450 está chegando perto para a gente comprar mais um contratar né comprar não mais um funcionário falta o assento olha só vou sair depois dele e chego primeiro que ele ainda sem assento vamos ver talvez seria uma boa ideia trazer mais assento antes de bom já que está faltando ae garoto já tem algo aqui 430 mais um caixa agora agora posso ajudar também né sabe que é isso ah esse aqui é para entrega aumentou a grana aumentou a grana aumentaram seus serviços também né bom a gente vai ter que contratar mais funcionários bom a gente vai ter que contratar mais funcionários não temos condições estamos sobrecarregados de serviços 425 425 ah tá agora sim vamos contratar mais um funcionário beleza chamo mais um aqui ok e aí oi 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 Ah, tem que vir para cá, né? Estamos aí. Cheio de entrega para fazer. Deixa eu ver o que tem aqui para fazer o upgrade. Capacidade. É a mesma coisa, será? Velocidade e capacidade. Deixa eu dar uma olhadinha lá no outro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, outra pizzaria. Outra máquina de pizza. Aqui acho que tem mais uma mesa, né? Acho que não é o caso agora de pegar mais uma mesa porque eu acho que... Oi, senhor cliente, tudo bem? Vamos lá. 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 aqui então. Até o próximo vídeo e pessoal. Beijo do Neco. Acompanhe aí. Fiquem ligados no canal para acompanhar os próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.